Eu apresentaria esse juiz de boxe, certo? Mandava ele pra casa cuidar dos netos dele, essa é a minha opinião, certo? E eu, se eu sou o presidente da co-federação de boxe, eu te pulo. Eu te suspenso um ano. Você fica um ano sem lutar por ter feito o que você fez. É a minha opinião. O Silvio não concorda, ele não concorda. O Leonardo tem uma opinião pouco parecida com a minha. Calma, calma, você vai me punir embasado em quê? Embasado que você não precisava dar os dois últimos socos nele. Mas tá muito ruim. Ele já tava caído, né, meu amigo? Eu nem entendi de boa, mas você é burrice. Tudo bem, é um direito seu. Eu tenho que nocautear meu adversário. Do mesmo jeito que você é burrice minha, eu acho que é covardinha sua. Não, 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 você é burro. Você é burro. Você é covarde. Não, calma lá, velho, como covarde. Mas na minha opinião, você foi com ele. Muito covarde. O quê? Você foi com ele. Estou lá no 34, estou com a memória. E daí, meu amigo, para que eu ia fazer isso? Não, correr do quê? Por que eu ia correr? Mas eu não sou do Católico. Eu não sou do Católico. Eu não sou do Católico. Eu não sou do Católico, rapaz. Mas eu sou do Católico, rapaz. E daí? Você é louco, rapaz. Eu sou louco. Você que me xingou. Você que me xingou. Você me chamou de covarde, rapaz. Primeiro você me chamou de burro. É homem, rapaz, para me chamar de covarde. Não, eu sou, eu sou jornalista. Você é frouxo. Não sou frouxo. Eu sou jornalista. O problema é que é frouxo de estar na televisão. Não estou na televisão. Estou aqui. Você não pode me chamar de covarde. Eu estava lá. E você não pode me chamar de burro. E você não pode me chamar de burro. Você é burro e ignorante. E bunda morre ou não sou? Entendeu, seu bote? Eu te pego lá fora, seu bunda morre. Seu trouxa, seu gordinho bunda morre. Peraí, tira a mão de um jama. Entendeu? Covarde, rapaz. Você é bunda morre. Você é trouxa. Você continua falando. Entendeu? O negócio é o seguinte. Peraí, peraí. Você entendeu? Peraí, por favor. Covarde a puta. De que pariu, o cara tá rando. Não é ruim pro quê? Calma, peraí. Peraí, peraí. Seu trouxa. Tava no passarinho. Continua aqui com essa merda. Eu quero ver o que você vai falar nos outros intervalos. Falar merda, eu vou quebrar toda essa bolsa aqui. Eu não discuto com você mais, amigo. Você não tem condição de discutir do meu. O que você já me falei? Não, mas eu sou um pão. Está encerrado. Peraí, se eu solta com o início. Só falando de novo. O assunto está encerrado, rapaz. Você está falando, seu trouxa. Não, não, não. O assunto está encerrado, rapaz. Seu gordinho trouxa. É que eu quero terminar essa porra. Tomar no culo. Froxo, bunda mole. Não vou falar nada. Não vou falar nada. Eu vou perder meu tempo. O que é isso? Vamos lá, seu frouxo. Vamos ver o que você vai falar aqui comigo. Tirar a mão de mim. Tô calmo isso. Tô calmo isso. Tô calmo isso de covarde, de um lado tá louco. Fica tranquilo, fica tranquilo. Mas eu tô tranquilo, o que é isso? Não, tô tranquilo, fica tranquilo. Uma puta que pariu de covarde. Esse bunda mole, esse gordinho, trouxa. Não, não é de covarde.